Nesta casa simples mora um pequeno guerreiro. E quem disse que guerreiro não chora? Mas ouvir esse choro agora é um alívio para a mamãe Eliane. Enquanto desentubou ele, assim, enquanto eu não ouvi o chorinho dele, meu coração ainda não tinha, assim, meu Deus, será que meu filho está aqui mesmo? Porque o choro em si, eu saí daqui com ele chorando. Depois que desentubou ele que ele não chorou, eu cheguei para a médica, eu perguntei para ela, assim, é normal ele não chorar? Ele falou assim, é, durante uns dois, três dias você não vai ouvir o chorinho dele, Eliane. Aí depois que ele começou a chorar, meu coração foi acalmando mais. Emanuel tem só um mês e meio de vida, mas já conseguiu superar este, que talvez seja um dos maiores obstáculos que terá por toda a vida. Nosso pequeno guerreiro ficou 19 dias internado com Covid-19. 11 deles entubado numa UTI. Era dia 26 de março. Eliane estava com a Emanuel nos braços quando sentiu a criança desfalecer. Ela entregou o bebê para a avó que veio até a rua desesperada em busca de ajuda. Bateu no portão da casa de uma vizinha. Uma técnica de enfermagem que agora virou o anjo da guarda do bebê. Ele estava desfalecido. Ali eu vi a hora que ele ia dar uma parada, né, e eu corri com ele para dentro de casa, fiz os procedimentos, né, a massagem cardíaca nele, fui fazendo, fazendo até ele voltar e ele continuava desfalecido. Eu fiz tudo o que eu podia fazer. A família mora em Hidrolândia, na região metropolitana de Goiânia. Emanuel foi levado para a UPA da cidade e depois transferido para o Hospital Municipal de Aparecida. Aqui começava a luta pela vida. Aqui em casa ele faleceu nos meus braços. Eu entreguei ele para a minha mãe, morto. Minha mãe correu com ele para a casa da minha vizinha e estava morta. Ela que fez os primeiros procedimentos de reanimação nele. Um dia após o outro ele ia apresentando melhora, eu ia ficando mais calma, né. Aí tinha a questão das medicações também, que às vezes dava, ele acelerava o coração, às vezes baixava os batimentos cardíacos dele, né. Eu não aguentava ficar dentro do quarto quando acontecia isso. Eu saía para fora, eu chorava, eu clamava a Deus, eu ficava desesperada. Tinha que vir psicólogo conversar comigo, né. Então, assim, como coração de mãe, assim, eu pensava assim, ah, não, meu filho vai, né. Mas ao mesmo tempo as pessoas vinham conversando comigo, eu ia acalmando. Aí os médicos saíam lá de dentro e falavam assim, não, está tudo bem, já está tudo bem, já conseguimos acalmar. O drama desta mãe foi ainda maior, porque um filme passou na cabeça dela. Há seis anos, Eliane perdeu um filho de apenas seis meses de vida. E como eu já tive uma perda, né, já, eu clamava a Deus para não levar. Só isso que eu sabia pedir a Deus, não leva meu filho, não leva meu filho. Mas hoje o sentimento é de alívio e gratidão. Olha o Emanuel aí com parte dos profissionais que cuidaram dele no hospital. A foto foi tirada no dia da alta, no dia do renascimento, deste pequeno, grande guerreiro. Foi uma alegria, só em poder sair de dentro daquele hospital com ele, com vida, bem. Foi a mãe, nossa, como se eu estivesse saindo com ele da maternidade. Foi a mãe, nossa, como se eu estivesse saindo com ele da minha mãe.